Johan, como reforço da Fortaleza, esse jogador que pertence ao Galo, até o dia 31 de dezembro, dois dias depois do aniversário do Joao Zanovares. Seria um bom reforço para o Lion? Para os seus desafios de 2024? Como é que joga o Johan? Como é que ele se insere dentro dessa visita ao mercado do Fortaleza? Como um jogador útil, como um jogador inútil, como um jogador que pode ser muito diferente, como um jogador que pode tirar coelhos da cartola, como um jogador para chegar, pegar a camisa e sair jogando e tomar conta do meio de campo? Como é que vai ser o Johan? Como é que ele se insere com uma contratação do Lion? Vamos tocar em todos esses pontos aqui. Vamos lá? Vamos lá? Só chamar sua atenção para o fato de que este vídeo aqui, gente, tem o patrocínio dessa vez, eu vou falar aqui, o patrocínio de todos vocês, torcedores e torcedoras do Lion, que sempre dão a força para o meu trabalho, que estão patrocinando o meu trabalho aí com a gentileza de vocês, né? Vou deixar, evidentemente, aqui o link na descrição do vídeo, também no comentário fixado, da página de membro, caso você queira se tornar membro, está chegando. Muita gente do Fortaleza lá para qualificar muito ali o nosso grupo no WhatsApp, né? Então eu vou deixar aqui o link aqui da página de membro, contribuição ali, mínimo na faixa de R$4,99 para você apoiar o canal aqui, caso você possa e queira, né? Você pode até poder fazer isso, mas você pode não querer e eu respeito muito isso, tá bom, gente? E se você não puder? Estamos juntos, meu irmão. Estamos juntos mesmo, de verdade. O fato de vocês apoiarem o meu trabalho aqui, assistindo meus vídeos, né? Se inscreverem no canal, compartilhando os vídeos, para mim já é de uma generosidade muito grande. Então, meu, muito obrigado a todos vocês, torcedores e torcedoras do Fortaleza. E o Yoho Josa? Quem é? Yoho, né? Como é que ele joga? É bom mesmo? Pode ser um reforço muito importante para o Lion? Pode ser mais um? Vamos lá. Gente, o Yoho já está com 30 anos, né? 30 anos de idade. Quando a gente olha para aquela carinha, parece que é um menino, né? Um menino com 20 anos ainda, 22 anos, mas já tem 30 anos. E durante todo esse tempo, o que as pessoas sempre esperaram era que o Yoho se transformasse num grande jogador de futebol. Por quê? Porque ele tem ali, no futebol dele, às vezes ele apresenta muitas boas características, né? Então, é um jogador que, tecnicamente, sim, muita gente fala, ele é fraco tecnicamente. Não é, é mentira, ele é bom tecnicamente, tá? Ele consegue apresentar alguns fundamentos muito lapidados, né? No futebol, ele consegue, por exemplo, conduzir a bola com certa qualidade. Ele consegue também fazer um passe em alguns momentos muito bons. Ele consegue também se apresentar com a mesma qualidade no setor esquerdo, no setor direito, pelo centro do campo. Gerando aí a possibilidade para o técnico de colocá-lo como meia pelo corredor central. Também aberto pelo setor direito, aberto pelo setor esquerdo. Ele oferece todas essas posições. Ou seja, nesse sentido, a gente pode falar e deve falar que o Yoho é um jogador que entrega aí algo muito importante para a gestão do Fortaleza quando pensa em reforços, né? A polivalência, né? Um jogador que é bastante polivalente ali a partir do meio de campo para frente, né? Podendo, sobretudo, atuar nessas posições, mas também, a meu ver, como um segundo atacante. Se tiver o Fortaleza no centroavante ali mais fixo, o Yoho é o segundo atacante perfeito ali para trabalhar com ele. Não é muito a do Voivran, né? Mas vai que, num certo momento, ele muda aí completamente o esquema. Ele começa a atuar com um centroavante mais fixo e também com um segundo atacante ali para dar um apoio, para qualificar bem mais ali o trabalho do centroavante, né? Então, o Yoho seria esse jogador bastante interessante aí. Portanto, é um jogador que, tecnicamente, ele tem um certo nível, bastante interessante, relevante até. É um jogador que consegue ser polivalente, consegue atuar em vários setores do campo. É um jogador que tem umas finalizações bem legais de vez em quando, né? Consegue fazer gols ali de fora da área e de dentro da área, mostrando que é muito qualificado também na finalização. Embora, na minha opinião, precisa finalizar muito mais, precisa pisar muito mais dentro da área, acho que o número de gols dele na carreira é um número muito irrelevante. O número de pré-assistência na carreira é irrelevante. O número de assistência na carreira é irrelevante. Qual é o problema do Yoho nesse caso? Qual é o grande problema do Yoho? O grande problema do Yoho é que, em virtude de apresentar toda essa qualidade, ele não consegue executá-la tão bem. Este é o ponto. E daí, meus amigos, surge uma grande frustração dos torcedores em relação àquilo que o Yoho entrega, né? E aí, ele divide muita opinião entre os torcedores das equipes em que ele está jogando, né? E aí, ele gera muita frustração, porque antes disso, ele gera uma grande expectativa dos torcedores sobre aquilo que ele pode jogar, né? E aí, ele gera uma grande decepção, porque alguns vão ao desespero e passam a odiá-lo, né? E querem, assim, que ele suma da equipe, né? Que ele nunca mais apareça, tal. Enquanto outros, muito apaixonados por aquilo que ele fez de muito bom, o defendem bravamente e compram briga por ele também. Ou seja, é um caso bastante complicado o do Yoho, né? Tá. Se ele é um jogador, por exemplo, muito bom, mas que tem um problema de execução, isso desqualifica ou para jogador do Fortaleza? Não, não justifica, não o exclui necessariamente como um reforço para o Fortaleza. Mas precisamos entender que ele se insere aí dentro daquela cota de jogadores que vem apresentando um baixo rendimento na carreira, né? Nas últimas temporadas, ele não veio bem. Podemos argumentar que os problemas de lesões que ele vem apresentando sustentam muito essa baixa de qualidade, mas não é isso, tá? Isso explica apenas parte da qualidade que o Yoho vem apresentando em campo e que não é lá essas coisas, né? Precisamos também entender que quando ele não tinha necessariamente lesões, ele também não conseguia entregar com regularidade. Ou seja, ele era o mesmo jogador que ele é hoje. Então, quando o Yoho não está entregando muito, podemos falar, ele veio de uma lesão aí há pouco tempo e tal. Não, quando ele não tinha muita lesão, também era um jogador que de quando em quando entregava muito e de quando em quando não entregava absolutamente nada. E ele é, essencialmente, esse jogador que sim, gera uma grande expectativa e depois ele frustra, tem frustrado sim, essas mesmas expectativas criadas e depositadas nas emoções dos torcedores e torcedoras das equipes em que ele jogou até agora. É isso. Mas cabe na cota daquele jogador com baixo rendimento? Gente, não é questão de caber na cota, é que essa cota tem que existir. Tem que ter uma cota para jogador com baixo rendimento. O clube pode buscar sim. Acho que tem que ter uma avaliação profunda sobre quais são esses jogadores que devem ser buscados e que vêm com baixo rendimento. Mas é necessário, é vital que eu tenha um entendimento que ele entre nessa cota e que ele pode sim entregar um baixo desempenho no Fortaleza. Toda hora aqui nesse vídeo que eu falei em baixo desenvolvimento, entenda com baixo desempenho, tá? Ok? É um pouco aqui a preocupação em tentar ser muito claro que me leva a cometer certos erros. Permita-me essa indelicadeza de ser impreciso. Tá bom? Então, vamos lá. O Iorra, o custo-benefício do Iorra. O Valida como jogador para o Fortaleza. Acho que esse é um ponto interessante que valida muito e legitima muito a possível chegada dele ao Psy. Porque é um jogador que vai chegar praticamente sem contrato com o Galo, livre no mercado. E o Fortaleza vai ter que sustentar ali boas luvas para manter ali no... Para fazê-lo chegar ao Psy e um bom salário para que ele jogue no Psy. Por que esse bom salário e essas boas luvas? Porque neste momento tem o Vasco da Gama também interessado no jogador. Então, quando tem uma mínima concorrência, aumenta-se o valor do jogador e fica muito mais complicado. Agora também não dá para bancar um salário muito alto não, tá? Porque é um jogador que chega para o Laio como uma aposta e não se pode pagar uma fortuna para uma aposta. Se for o caso, então é melhor descartar essa possibilidade e pensar em outras, né? Porque aí tem outros jogadores que podem perfeitamente, com valor, para ser investido no Iorra, entregar muito mais que ele, se a gente considera, por exemplo, que tem outros jogadores aí que vem apresentando bons rendimentos de temporada a temporada, ao contrário do Iorra, que é um jogador de muitos altos e de muitos baixos, né? Dentro de campo, como é que ele joga? Ele joga, como eu disse, pelo corredor central, ele joga pelo corredor lateral direito, ele joga pelo corredor lateral esquerdo. Ele cai bem nos dois, nas duas pontas, gente. É um jogador que costuma, ele é destro, mas é um jogador que também tem uma boa pegada com o pé esquerdo. É um jogador que consegue fazer passos importantes com o pé esquerdo e direito, é um jogador que consegue arrematar com o pé esquerdo e direito e até com certa qualidade. A questão da finalização não é o problema do Iorra. Para mim, o problema é que ele finaliza pouco. A questão dele entregar ou não assistências importantes, para mim, não é o grande problema. O grande problema é que ele não entrega tantas assistências como ele poderia em virtude da qualidade que o futebol dele apresenta. Entenderam, gente? É isso. Então, o Iorra pode chegar para lá e pode chegar. O custo-benefício dele pode ser construído como algo positivo. Agora, para tanto, importa muito que as expectativas sejam extremamente calibradas em torno do Iorra. Quem é esse jogador? Ora, o pessoal já está ficando todo aí doidão aí, falando, ah, vai, não sei o que, é grande, não sei o que, é grande contratação. Eu falo, calma, gente. Se começar a pensar a contratação do Iorra como essa grande contratação, vai dar errado. Sabe por que vai dar errado? Porque se há algo com que o Iorra não lida bem, é justamente com o tamanho da expectativa que é depositada sobre o jogo dele. Isso gera uma pressão, ele não sabe lidar muito com isso, gente. Não tem, na carreira dele, lidado muito bem com essa pressão muito forte que chega aí ao seu futebol. Então, muito impressionado, ele não consegue render. É um jogador que o técnico, nesse caso, até parece um menino, né? O técnico precisa ter nele Iorra o seu jogador. O técnico tem que empoderá-lo muito. O técnico tem que ser aquele paizão para ajudar, para cuidar ali do jogador e tal. Porque se não for assim, ele vai se sentir muito sozinho, muito solitário, muito abandonado em campo, inclusive, né? E aí, nessa hora, sabe o que o Iorra vai fazer, meus amigos e minhas amigas? Vai cavar um buraquinho. Vai cavar um buraquinho dentro de campo para se esconder. E quando não for possível cavar esse buraco em campo para se esconder, ele vai olhar, por exemplo, ali para a marcação adversária e vai tentar se encaixar nessa marcação. Que é também uma maneira dele se esconder em campo sem que muita gente perceba. Porque quando ele não consegue jogar, é isso que acontece com o Iorra. E quando é que ele não consegue jogar? Quando ele se sente solitário, sozinho e abandonado. E quando é que isso acontece? Quando ele não sente que o técnico está empoderando o jogo dele. Ou seja, para que ele tenha muita confiança, ele precisa que essa confiança venha também, sobretudo, da comissão técnica ao futebol que ele pratica dentro de campo. Com essa grande confiança, ele consegue render. Sem essa confiança dos outros, sobretudo da comissão técnica, ele fica pouco confiante em campo. A sua autoestima vai lá no chão e aí ele não consegue jogar bola. E é nesse momento que ele procura buraquinho para se esconder ou então a marcação adversária para se encaixar. Entende? Então, veja, pode ser um bom reforço para o Alas, para o Lion, sim. Ele, sim, é uma referência de qualidade, sim. É um jogador que tem técnica, sim. Mas não é porque o Caleb foi esse jogador, porque o Caleb, quando ele chegou, já falei para vocês, foi grande contratação. Não é porque o Fortaleza foi no galo, porque o Caleb deu muito certo, está dando muito certo, apesar de que foi muito circunstancial isso daí, que o Caleb foi bem desbancado. A própria comissão técnica do Lion, acabou entrando na equipe ali numa questão muito circunstancial. Enfim, não é porque o Caleb deu muito certo, que qualquer jogador que estava no galo e não estava jogando bem, que também vai dar certo. São completamente diferentes, tá? O Caleb é um jogador diferente, com uma qualidade, assim, muito acima da do Iorra. Não dá para comparar. Acho até que o que ele está apresentando agora no Fortaleza é muito pouco diante do que ele ainda pode apresentar para o Laio. Agora, o Iorra é um jogador que, ao contrário do Caleb, que é bem jovem, o Iorra já tem 30 anos de idade e ainda é um menino. E muita coisa, ele é um meninão. Não deixou de ser um meninão. E, nesse sentido, ele é muito diferente do Caleb. Agora, dá para contratar. Só que, as expectativas precisam ser calibradas. Só que, o técnico tem que validar muito essa chegada dele, recepcioná-lo muito bem e fazer dele um dos seus jogadores preferidos, empoderando-o o tempo inteiro, né? E também, ele precisa, na verdade, chegar e já conseguir entregar bons resultados de cara. Porque isso, geralmente, na carreira do Iorra, costuma ser muito importante para que ele tenha uma boa trajetória numa equipe. Quando ele chega e demora para entregar resultado, mesmo quando esse resultado aparece, ele tem muita dificuldade para continuar bancando esses bons resultados. É este, em especial, o momento em que os torcedores perdem completamente a paciência com ele. O que poderá ser o Iorra no Galo? Ele poderá ser um craque para o Galo. Poderá ser um jogador muito importante no Galo, não no Fortaleza. Poderá ser um jogador muito diferente para o Fortaleza, né? O que ele poderá também ser no Fortaleza? Ele poderá ser aquele jogador odiado por muitos e amado por poucos, né? Como acontece hoje no Galo. O que vai definir isso? Sobretudo, o trabalho da comissão técnica com ele, assim como o calibre ideal das expectativas dos torcedores depositados na sua chegada ao PC. É isto e ouro, gente. Espero que dê certo caso o Fortaleza o contrate, né? Espero que dê certo. Agora, importa muito também que o dirigente do Laio busque também jogadores que estejam longe, fora do que eu considero cotas necessárias, como a cota do jogador com baixo rendimento, a cota do jogador que é um ex-jogador da equipe, a cota do jogador que ninguém quis, por aí, né? Tem que também buscar alguns jogadores diferenciados aí, e eu não estou vendo até o momento isso acontecendo, mas precisamos entender que tudo está no começo ainda, o mercado, a visita ao mercado é algo muito recente, e o Laio pode perfeitamente, sim, contratar bons jogadores para formar um grande elenco para a temporada de 2024. Tá bom, meus amigos? É isso.